Olha só, isso aqui tá até ajudando! Vai, vai, vai! AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! É, não tem graça, velho! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games! Nessa vez aqui, família, trazendo pra vocês mais um vídeo de RAP! Will! Sejam todos muito bem-vindos, maninhos e maninhas! Galera, se vocês estão gostando dos vídeos de RAP! Por favor, deixam um gostei! O último vídeo, família, ele foi muito bem assistido, mas ele teve poucos likes! Se liga só! Nossa, eu... Eu fui entrar aqui no meu canal e, por algum motivo, a música tava com velocidade 2, cara! Ficou parecendo um porrozinho, ó! Sem nenhum pão, não fez uma refeição, se alimentava só com sentimento de aflição! Sempre lutava no mesmo lugar e logo saía pra essa aventura! Me aproximei e ela perguntou, você por acaso quer me acompanhar? Mas claro que sim, eu vou... O bom de ser tchongo, velho, é que você dá risada de qualquer coisa, velho! Olha a coisa que eu tô rindo do meu vídeo em velocidade 2! Mas, o último vídeo de RAP Reels, galera, ele teve 445 mil visualizações e apenas 61 mil likes! Cara, cadê o gostei de vocês, família? Cadê? Onde vocês estão deixando? Cadê? 400 e 400 mil... 444 mil... 440 mil pessoas assistiram o vídeo e 61 mil gosteis! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar o meu café e, enquanto isso, aproveito pra deixar um gostei no vídeo! Que isso! Deu até o tempo de você deixar o gostei! Mas, enfim, galera, eu sei que é chato! Vocês entram aqui querendo assistir o vídeo e ficam vendo toda hora pedir gostei! Nossa, gostei aqui, gostei naquilo! Mas é porque, realmente, galera, o YouTube não manda mais os vídeos pra vocês! E, o que me motiva a continuar gravando os vídeos ainda hoje são vocês! Mas, se eu não recebo o apoio de vocês nos vídeos, o que vai continuar me motivando a gravar? Então, por favor, galera, dá um joinha nesse vídeo de RAP Reels e chega de enrolação e bora jogar! Hopi, Swings, Sky! Nossa, eu posso escolher! Mano, eu vou pegar a mãezinha aqui, já tem um tempinho que a gente não joga com ela! E aí, que... Segurei! Tô segurando! Ah! O que eu faço? Ah! Ah! I believe I can fly! Deixa eu ver se eu entendi! Eu tenho que pegar a corda, colocar ela na zona gelada e... Ih! Tô vivão! Ah! Segura, 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 segura! Não, não, eu tenho uma família! Ok! Ih! Uou! Nossa, passou o cara de jetpack aqui do nada! Ó, o que que eu faço? Rodando, rodando, roda viva! Ah! 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 Calma que eu vou conseguir! Oh! Vai, Johnny! Oh! Calma aí! Vai, 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 vai! Oh! Mano, isso daqui parece um chicote, ó! Agora vai, 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 vai! Solta! Deixa eu descer! Vai, Johnny! Oh! Uh! Oh! Mano, tá me tirando aqui, ó! Authentic Games, ó! Até a nuvenzinha tá com óculos que eu deveria estar nesse momento! Errou! Ah! Não! 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 Não mais eu, ó! Chicota! Psh! Oh! Mano, tô me sentindo toda hora o Tarzan aqui! Ah! Vai, 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 vai! Segurei, segurou! Foi, 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 foi! Uh! Triplo carro! Vai, vai, vai! Pegou a cordinha! Vamos! Pega o impulso! Pega o impulso! Desce, 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 desce! Puxa! Ó! Fazendo movimento, galera! Foi! Ah! Ó! Segurou a cordinha! Pegou! Frisou! Não! Uou! Deu certo! Uh! O errado deu certo! Ai, 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 continuando, velho! Eu já tinha desistido! Quebrei meu braço! Não! Muita calma nessa hora! Seguramos! Soltou, soltou! Não! Meu pé ficou preso! Ah! Deixa eu passar! Pra próxima vez que eu morrer, eu vou colocar isso aqui na boca! E vai ficar assim, ó! Eu vou tentar jogar uma batida narrando assim! Pera, eu não morrer dessa vez porque eu não quero usar isso! Beleza! Chicotamos! Desci! Já tô pegando um esquema, galera! Cai, 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 cai! Segurou! Ah, ai! Já! Chicotou! Uh! 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 Ai, 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 ai! Tô conseguindo! Olha só! Isso aqui tá até ajudando! Ai! Ah! 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 Eu tô me sentindo Darth Vader com isso aqui, ó. Última tentativa desse mapa. Se não conseguimos, não será hoje que vamos. É, porque se eu não consegui, eu não consegui depois também. Caímos, caímos, caímos. Segurou. Minha perninha, minha perninha. Não perdi minha perninha. Segura, 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 segura. Não! Faleceu. Tá dirigindo meu carrito, velho. Ó, daqui a gente vai pra um lado, pro outro. Ó, aqui acelera. Vira o carro. Ó, dá aquela mexida, tipo... Ih, meu carro tá sem gasolina. Ah, foi. Caraca, velho, eu tô fazendo rali aqui com o carro. Só vai. Mano, ó, perigo. Deu zona de perigo. Pula. Ah, nossa. Não. O carro agarrou. Vamos tentar voltar, galera. Volta a suspensão. Ai, suspensão. Ai, quebrei. Mano, quebrei o braço dirigindo. Vai, a suspensão tá voltando. Ok, ok, ok. Aí. Tá dirigindo. Tá, sai, 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 sai. Acelerou. Leio. Corre, 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 corre. Ai. Fula, 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 fula. Não. Não, 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 não. Agora eu peguei o esquema, galera. Que é o seguinte, ó. A gente vai controlar o balanço do carro. Ou seja, a giradinha que ele dá, ó. Acelerou, 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 acelerou. Prepara pro pulo. Eita. Foi, 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 foi. Continua. Ah, 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 ó. Puxei, inclinei daquela inclinadinha pro carro pra frente. Mano, não há nenhum obstáculo que não possa ser vencido por nós. Mas, e que que estou passando a ponte? Uh, não. Nossa, a ponte quase caiu. Ih, pulei, velho. Nossa, eu tô fazendo o que aqui? Yes. Família, eu queria lembrar a todos vocês, maninhos e maninhas, que este sábado agora, dia 18, eu estou em Curitiba, no Paraná, apresentando o meu show, o Authentic Games, Festas Youtubers, será no Teatro Positivo. Dia 2 de dezembro, um sábado, eu estou em São José dos Campos, em São Paulo, no Clube Luso Brasileiro, também apresentando o meu show. Dia 3 de dezembro, eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Auditório Araújo Viana, também apresentando o meu show. Então, garanta seus ingressos aqui embaixo na descrição do vídeo, que são os últimos shows que eu vou estar fazendo esse ano. E, que o box de livros, se você ainda não tem os livros do Authentic, você pode estar garantindo os livros do Authentic, principalmente esse box super exclusivo pro Natal, com toda a trilogia de livros e também batalha de cartas super irada. O chão é lava, mano. Toma cuidado que o chão é lava. Eita, menininha! Está caindo no chão de lava. Ai, 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 ai. Pulou, 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 pulou. Não, 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 só a gente só não pode cair no chão. Vamos passando toda a cozinha. O cara está passando tudo aqui pulando. Eita! Oh, 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 oh! Opa! Não! No! Uh! Mano, eu senti o cabelinho assim, ó. Que, mano. Quase! Beleza, pulou. Estou chegando! Uh! Uh! Não! O que aconteceu, velho? Não! 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 Uh! Uh! O chão é lava. Cuidado, cuidado. Nossa, tem um creeper aqui. Tem um creeper. Não! 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 Ih, pula! Ah! Não, 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 ah! Pulei! Pula! Aí! Foi, foi! Ah! Não faz ideia como é horrível usar aquilo, velho. Parece que eu estou no dentista, mano, usando aquele negocinho na cara. Espera aí, pulamos. Abriu a porta. Abriu. Uh! Uh! Não, plantinha! Não, não, não! Uh! Foi quase. Ih! Nossa, eu achei que eu ia cair no chão. Eu achei que eu ia cair na lava. Espera aí, pulou. Vai andando pra frente. Vai, amigão. Pula só um põe. Eu garrei na planta. A plantinha me garrou. Aí, calma. Minhoca, minhoca. Ih, ui, 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 uu, 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 uu. Calma. Tá muito difícil isso daqui, velho. Tá muito tenso. Espera. Vai. Não, 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 não! Não consegue, né? O rato roeu a honra do Rei de Ron. Que ditada é esse, eu era. Sarrai. Agarái! Agrará! Ai, velho. Será que eu irei um dia conseguir passar algum mapa do Happy Wheels? Ó, passei, passei, passei Só vai um pouquinho pra frente Ah, não, vou cair no chão, vou cair no chão, vou cair no chão Pulou! Vai, vai, na estante, na estante Ai, 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 pula Eu ainda não vou usar aqui, ó Porque eu tenho certeza que agora eu vou passar de primeira Cara, não tem nem como sorrir com isso Ó, olha o sorrisinho Ó, 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 não Sai, mesa, deixa aí Consegui Ai, ai, não Agora vai, ó, só na cambalhotinha Abri a porta com a minha cara Calma, Jennifer Nossa, Jennifer, que nome é esse? Jane! Só um pulinho pra frente, um leve pulinho inocente Aí, tô no ponto exato Uh, uh, não, 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 não Tchau, tchau Caraca, ela quebrou a perna brincando ali Peraí, galera, que é questão de sobrevivência Que o chão é lava Aí, 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 aí Nossa Aleluia Pulou Muita calma nessa hora Vai Ai, ai, garrei, garrei Não, não, não Foi Ainda desliguei a luz Tchau, Jane Tchau, 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 tchau I have it gone now I have it gone now Nossa, eu caí dentro da caixa de brinquedos Ih, passei Nossa, eu joguei uns brinquedinhos ali ainda Peraí, ok, ok, ok Deita Naquela descansada Volta Aí, posiciona Beleza Agora vai Nossa Nossa, 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 nossa Errou Vai balangando, balangando Tô pegando o esquema Aqui Vai Milimetricamente Pulei Pulei, 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 pulei Tchau, 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 tchau Tô dando um fora daqui Sai pra lá Sai Aí, ok, 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 ok Nossa, na beiradinha Tá Eu só tenho que pular agora pra onde? Pula pra cá Pula pra cá Aí Sai 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 Abre a porta Tô chegando Yes 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 Mas é isso então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Happy Wheels Se quiserem mais, dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus e até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri